Pego uma tira de tecido, dobro ao meio e ao meio novamente. Com o auxílio de uma tesoura, recorto no tecido um coração. Dessa forma, faço vários ao mesmo tempo. Dobro um coração ao meio, seguro na pontinha com o auxílio de um isqueiro, eu passo de um lado para o outro. Assim, a pétala vai bolear. Passo o isqueiro nas pontas para não desfiar. E vou repetir esse mesmo processo 25 vezes. Veja que eu passo o isqueiro na parte de baixo, pegando as bordas do coração. Corto um círculo em um pedaço de feltro. Pego o círculo de feltro, aplico um pouco de cola quente e posiciono a pétala em cima. Aplico mais um pouco de cola, posiciono mais uma pétala. Deixando as bordinhas viradas para baixo. Eu vou fazer um formato de uma cruz, com quatro pétalas. Agora eu vou repetir o mesmo processo, intercalando as pétalas. Passo um pouco de cola, posiciono uma pétala em cima. Agora, pego a flor e pressiono o meu dedo no centro dela, na palma da minha mão, para bolear. Pego uma pétala, passo um pouquinho de cola. Veja que eu aplico bem no finalzinho dela. Posiciono uma pétala em cima. Passo mais um pouquinho de cola. Posiciono mais uma pétala. Vou repetir por quatro vezes. Aplico cola. Posiciono uma pétala em cima. Vou aplicar cola na primeira pétala que eu coloquei e vou fechar. Aplico cola no centro da flor e posiciono essas quatro pétalas, observando, para deixá-las intercaladas. Aperto para bolear. Repito esse processo mais uma vez. Colo uma pétala na outra. Passo cola no centro da flor e posiciono intercalando as pétalas. Pego duas pétalas, posiciono uma em cima da outra e enrolo. Na emenda, pego mais uma pétala e coloco por cima. Enrolo, coloco mais uma pétala por cima e enrolo novamente. Lembrando que a parte direita do tecido vai ficar para dentro, para que as bordas boleadas fiquem viradas para fora. E assim, eu vou repetir esse processo por sete vezes. Sempre na emenda, eu coloco mais uma pétala e enrolo. Na última pétala, aplico um pouquinho de cola e pressiono. Colo de um lado e do outro. Seguro o miolo, corto o excesso de tecido. Aplico cola para não desenrolar e deixo secar. Depois de seco, começo a abrir as pétalas do miolo. Aplico cola quente e posiciono no centro da flor. Arrumo as pétalas. Na parte de baixo, aplico um pouquinho de cola e posiciono as últimas pétalas para elas não ficarem caindo. Está pronta! Pego uma piranha ou presilha, broche, passo cola quente na base e posiciono a flor. Pressiono para fixar bem. Repito o mesmo processo do outro lado. Gostou? Salve-me-segue para mais dicas! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!